Fala galera, tranquilo? Hoje eu vou trazer uma videoanálise que eu estou devendo que é a respeito do pós-uso da HO Enigma Gen 7 Bom, eu utilizei essa luva durante 5 jogos sendo 4 em gramado natural, seco e um que foi hoje em gramado sintético, molhado bastante molhado, bola da Adidas bem lisa e o que eu pude notar é que é uma luva de extrema qualidade que transmite muita segurança ao goleiro e o melhor de tudo, uma durabilidade incrível hoje eu fiz uma partida de mais ou menos 45 a 50 minutos tomei um gol teve inúmeras bolas e a luva apresentou excelente grip nas condições molhadas e uma durabilidade que me surpreendeu bastante porque me surpreendeu, porque é uma luva profissional um látex muito sensível mas que não se desgastou você pode ver que a palma tá intacta o dorso muito bonito também intacto apresentou apenas a pigmentação que saiu um pouco o outro lado da palma vou mostrar aqui pra vocês também intacta a palma da outra luva intacta um pouco de desgaste na ponta dos dedos que é normal do corte de toda a luva e o que eu gostei nessa luva conforto essa cinta que se chama MAS traz um ajuste perfeito um ajuste excelente esse corte completo entre o indicador e o polegar dá muita mobilidade no dedo e o melhor de tudo o grip sensacional é um grip que eu recomendo recomendo muito de 0 a 10 em condições secas eu dou uma nota 9 em condições molhadas eu dou uma nota 8 o grip cai pouquíssima coisa hoje como tava bem molhado choveu o dia inteiro tô em Belém quem vem a Belém conhece sabe que aqui chove sempre o dia todo e eu fiquei na dúvida de se usava ela ou não eu tenho uma gota aqua control grip e eu fiquei na dúvida mas eu resolvi arriscar molhei o dorso e molhei um pouquinho a palma cheguei lá excelente segurando bem são 4 milímetros do látex mega grip mais espuma então amortece muito bem dá muita segurança a bola fixa muito bem e o dorso muito cheio também deve ter eu acho que 5 milímetros que no momento do soco o impacto é muito forte a bola alcança pega distância eu joguei no sintético eu soquei a bola no momento no lançamento frontal e ela foi quase da área do goleiro não é um sintético tão grande dá 5 contra 5 mas mesmo assim é algo surpreendente algo muito bom e questão de segurança é uma luva que eu recomendo preço muito bom algo em torno de 220 a 240 reais você encontra a HO Sock na Proluva e eu recomendo a luva recomendo a marca recomendo o site pode comprar é de confiança e em breve eu trarei análise de outras luvas que estão chegando em breve eu trarei análise de chuteiras comprei uma chuteira nova uma calça nova e eu trarei essas análises então me ajudem compartilhem curtam e valeu galera um abraço e e